Você sabe em quais hipóteses é possível o judiciário intervir nos pedidos de destituição de administração ou nomeação de interventora em sociedades anônimas ou limitadas. O mestre em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Minas Gerais, Ricardo Padovini Pletti, fez um estudo sobre esse tema e que vai ser debatido hoje na Academia. Do cabimento da tutela cautelar para intervenção judicial em sociedade anônima ou limitada. Dissertação apresentada à Universidade Federal de Minas Gerais para obtenção do título de mestre em Direito Empresarial. O estudo é de Ricardo Padovini Pletti. Nossos convidados para debater este trabalho são Gustavo Combá Vieira, professor de Direito Empresarial da Universidade Federal de Uberlândia e procurador do Estado de Minas Gerais. E Rosíris Seriz e Vogas, mestre em Direito Empresarial pela Faculdade Milton Campos e consultora jurídico tributário. Quero aqui agradecer pela presença, professora também, o professor Gustavo. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TVX para participar do Academia de hoje. E nós vamos agora conferir um resumo deste trabalho. Quando os administradores de sociedades anônimas ou limitadas violam os deveres legais, o instrumento jurídico disponível para impedir lesões ao interesse social apresenta apenas eficácia repressiva. Isso permite questionar se seria pertinente a intervenção do judiciário na administração societária. A ideia de função social da empresa e a existência de hipóteses legais de interferência judicial e extrajudicial em sociedades empresárias permitem cogitar se ação cautelar e nominada seria adequada a veiculação do pedido de destituição de administrador e ou de nomeação de interventor. Bom, professor Ricardo Padovini, inicialmente gostaria também de agradecer pela presença aqui na academia e gostaria que você já nos falasse da metodologia utilizada para a elaboração do seu trabalho e também aí os desafios. Obrigado, Rimac. Em primeiro lugar, queria agradecer à TV Justiça pela oportunidade. O primeiro desafio que eu enfrentei com o meu trabalho foi a pesquisa jurisprudencial, que foi realmente a principal fonte de pesquisa inicialmente. Eu encontrei vários julgados no Brasil, principalmente nos tribunais do Sul, e percebi que no Brasil não existe uma previsão legal específica, uma regra permitindo, autorizando a intervenção judicial. Muitos juízes denegam a tutela de intervenção, a retirada de um administrador e a nomeação de um interventor, entendendo que isso iria contra o princípio da livre iniciativa, feriria a liberdade de concorrência, a liberdade privada. E, a partir daí, eu comecei a buscar se realmente as decisões favoráveis ao tema seriam compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, como ele está organizado, como realmente nós temos a disciplina das relações societárias na legislação atual brasileira. Com o passar do tempo, eu percebi que outro apoio que eu teria também seria da jurisprudência internacional. Então, eu percebi que, no direito comparado, principalmente Argentina e Uruguai, já existiam precedentes sobre o assunto. E, com uma pesquisa ainda mais profunda, eu percebi que, na verdade, a Argentina, Uruguai e o Paraguai, eles copiaram de uma proposta legislativa que nós tivemos, o esboço do Código Civil de Teixeira de Freitas, que foi reeditado porque alguns parlamentares da época entenderam que ele era prolixo. Então, nós não tivemos essa legislação, mas, até hoje, ela é estudada na Europa, por exemplo, e a Argentina copiou no Código de Velho Sáspio. Essa previsão legal, ela fundamentou a inclusão do tema na legislação argentina, primeiro pelo Código Civil de Argentina, e depois, na legislação específica dentro da Argentina também, sobre a intervenção em sociedades comerciais. Isso tudo me mostrou, realmente, que era bastante plausível a hipótese de se permitir no direito brasileiro a intervenção judicial. Bom, vamos agora conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo. Medidas Urgentes no Direito Societário Autor, Luiz Fernando Pereira Editora, Revista dos Tribunais Intervenção Judicial das Sociedades Comerciales Autora, Laura Pérez Penha Universidade Austral Intervenção Judicial das Sociedades Comerciales Autor, Carlos Molina Sandoval Editora, La Lei Bem, professor Ricardo, de que forma cada um desses livros contribuiu e ajudou aí no seu estudo? Olha, o primeiro livro, Medidas Urgentes no Direito Societário, o professor Gustavo Combar, que é nosso debatedor hoje, foi quem me indicou em aulas de pós-graduação para que eu pudesse ter o primeiro contato com o tema. Na verdade, a intervenção judicial é um dos capítulos do livro Medidas Urgentes no Direito Societário. A partir daí, eu fiz contato com o autor no Paraná e ele também me forneceu material bibliográfico bastante vasto para que eu pudesse aprofundar os estudos. Os outros dois livros são argentinos, porque lá nós temos, como eu já mencionei, lei específica sobre a matéria. E o livro da Laura Pérez Penha é um livro que realmente aprofunda sistematicamente nessa discussão e ele é posterior a do professor Carlos Molina, que foi o livro que inicialmente levantou esse debate dentro da Argentina. No Brasil, nós não temos uma obra específica sobre esse assunto. Então, eu vi que era realmente interessante explorar essa discussão para verificar se no Brasil é compatível mesmo, se é possível nós admitirmos esse tipo de tutela de urgência. Você realmente interferir numa administração societária, intrometer na gestão e retirar um administrador. Se o judiciário, ao realizar esse tipo de tarefa, ele não estaria violando qualquer norma ou dispositivo ou princípio da legislação brasileira. Então, a bibliografia é já uma dificuldade. Sim, sim. Foi a minha dificuldade inicial. Bom, e sobre o trabalho? Gostaria que você falasse do trabalho em si. Como a minha busca, o meu objetivo principal do trabalho era verificar se no Brasil nós podemos adotar esse tipo de medida, eu comecei a investigar algumas possíveis hipóteses de intervenção judicial no direito brasileiro. Então, inicialmente, eu verifiquei que a jurisprudência apontava pelos caminhos da tutela de urgência. Então, encontrei situações em que a tutela cautelar era deferida para você remover o administrador, e nomear o administrador provisório, ou, às vezes, somente para nomear um interventor que fosse observador, que verificasse como realmente a administração tem conduzido os negócios sociais, e sempre era exigido, pelo menos, uma suspeita de lesão ao interesse social, os interesses dos demais sócios, ou mesmo a violação de algum dispositivo da lei societária. Como a pesquisa teve esse norte de querer investigar se realmente era plausível nós admitirmos essa medida no direito brasileiro, eu levantei a hipótese do artigo 49 do Código Civil, em que se menciona a falta de um administrador, o juiz poderia nomear um administrador provisório. É lógico que essa falta seria na ausência, se você não encontra o administrador e tudo mais. Mas só o fato de o juiz já ter esse poder deferido pelo nosso Código Civil já me sinalizava também, além do esboço do Código Civil de Teixeira e Freitas, que teve uma importância histórica, me mostrava que realmente, no direito brasileiro, isso é possível. Também a lei antitruste, antiga lei, porque atualmente nós temos outra, mas na lei 8884 nós tínhamos a previsão também de você, o CAD, o Conselho de Defesa Econômica, nomear um interventor, solicitar a nomeação de um interventor, perante a justiça, quando nós tivermos alguma ofensa à lei de defesa da concorrência. Inclusive, até no Código da Aeronáutica também existe uma hipótese em que você consegue retirar o administrador da sociedade, até porque o transporte aéreo é algo de interesse nacional. Nas instituições financeiras, nos bancos, nós temos um procedimento que ele visa evitar a falência, e que se hoje nós temos a recuperação para as falências mais comuns, quando nós falamos de sistema financeiro nacional, quando nós falamos das instituições financeiras, o que acontece é que você tem um procedimento de intervenção para evitar a liquidação, porque as instituições financeiras não estão sujeitas à falência. São os casos mais comuns, na verdade. Sim, então, assim, tudo isso sinalizou que é possível, sim, interferir. O problema é que, como no Brasil nós geralmente, às vezes, pensamos na lei, já com as possíveis hipóteses de poder burlá-la, a minha preocupação foi no seguinte sentido. É necessário parcimônia, não é qualquer tipo de suspeita ou de risco alegado pelo sócio, que permitiria a intromissão na administração societária, na direção societária. Senão, você nem consegue fazer com que o negócio caminhe normalmente. Qualquer briga, qualquer litígio entre os sócios refletiria na condução corporativa do negócio. A partir daí, eu verifiquei que a tutela cautelar, e além dela, também a antecipação de tutela e a tutela específica, eram os caminhos que realmente a jurisprudência apontava. O mais interessante, onde eu fechei o foco, no final do meu trabalho, foi na tutela cautelar, porque a ação cautelar e nominada, ela é fundamentada no poder geral de cautela do juiz. O juiz, quando ele percebe que existe algum risco de lesão a direito e que isso realmente é bastante verossímil, ele tem essa possibilidade de retirar o administrador e nomear um interventor, que, na verdade, ele vai funcionar com uma contribuição para o juiz. Isso é tão interessante que, na Europa, por exemplo, onde existe previsão legal específica sobre o tema, o próprio Ministério Público é quem indica esse administrador, esse interventor. Ele se torna um cooperador, um amigo da corte, auxiliando toda a administração societária. O mais interessante de tudo é que, aqui no Brasil mesmo, nós tivemos um caso, em 2004, que foi o que mais me chamou a atenção, foi o da Parmalat, em que um colegiado de administradores foi deposto a pedido do Ministério Público, tudo com base na função social da empresa, em razão de que, naquela situação, era importante, era salutar para a economia local que se mantivessem os negócios e a Parmalat já estava ameaçando bancarrota. Logo em seguida, tentaram também uma intervenção judicial, no caso, a Vestruz Master, mas também não foi algo frutífero, como foi o da Parmalat, que realmente conseguiu salvar o negócio durante uma intervenção que durou dois ou três anos. E, realmente, no direito brasileiro, o poder geral de cautela, atualmente, ainda é a única forma de você poder fundamentar de forma normativa a intervenção na sociedade empresária. Bom, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo e, em seguida, estaremos de volta com a Academia já na fase de debate. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje, debatendo a dissertação de Ricardo Padovini Plet, apresentada à Universidade Federal de Minas Gerais, para obtenção do título de Mestre em Direito Empresarial. O estudo destaca o instrumento jurídico disponível para impedir lesões ao interesse social nas sociedades anônimas ou limitadas, quando os administradores violam direitos legais. Vamos conferir agora as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Terceiro setor e imunidade tributária, teoria e prática, de Fernando Borges Mânica, editora Fórum. Tutela processual ambiental e a coisa julgada nas ações coletivas, de Eduardo Braga Bacal, editora Lumenjuris. Direito de propriedade e política agrária, de Marcelo Schiurili, editora Nuria Fabris. Também disponível no mercado editorial, está aqui a obra do professor Ricardo, Intervenção Judicial em Sociedades Empresariais, que é justamente o tema de hoje do Academia. Professor Ricardo, então, esse aqui é fruto do seu trabalho. Sim, sim. De mestrado. Pela editora Juruá, eu fiz a proposta do livro, enviei a minha dissertação e eles gostaram, fizeram algumas recomendações, inclusive mencionaram que no ano passado o Superior Tribunal de Justiça, ele reconheceu a primeira hipótese, o primeiro caso de intervenção judicial em sociedade empresária. Então está atualizado. Exatamente. E já contribui bastante, logo no primeiro bloco, disse que a bibliografia é uma das dificuldades, já tem aí, então, a obra do professor Ricardo para ajudar, então, na bibliografia. Bom, eu tenho a satisfação agora de convidar a professora Rosíris para fazer, justamente, a primeira intervenção nesse debate. Bom, quero cumprimentar meus colegas, professor Ricardo, professor Combah, Rimac. É um prazer estar aqui na TV Justiça participando desse debate. É um tema importantíssimo. O professor Ricardo trouxe uma significativa contribuição para a comunidade jurídica, especialmente para os estudiosos de direito empresarial, direito societário. É uma obra muito rica, muito didática e, apesar de ser extremamente didática, não deixe de ser absolutamente profunda no todos os cortes metodológicos que o professor Ricardo se propôs a enfrentar. Já passando para as perguntas, eu gostaria de dirigir a primeira pergunta ao professor Ricardo. Se no seu entendimento, professor Ricardo, a intervenção judicial se limita à verificação da ocorrência do ato ilícito pelo administrador ou se o juiz teria, o poder judiciário teria a competência para avaliar o mérito das deliberações sociais. E se sim, se o poder judiciário pode avaliar o mérito das deliberações sociais, se isso, de certa forma, não violaria os princípios da livre concorrência e do exercício do poder de controle, especialmente nas sociedades anônimas. Sim. Como nós falamos inicialmente da ação cautelar denominada, da tutela cautelar, de início o exame que o juiz faz é um exame bastante superficial, perfunitório, ele não enfrenta necessariamente o mérito de início. Mas nada impede, e aí até recomendável, que ele verifique o mérito sim, se existe alguma atuação dos administradores ou do administrador, que ela viole o dispositivo legal, porque aí com maior segurança ainda e com maior certeza o juiz pode decretar a intromissão naquela sociedade empresária. Bem, professor Luiz Gustavo Combá, na verdade, mais conhecido como Gustavo Combá e mais ainda como Combá, não é, professor? Qual a palavra? Bom, é um prazer e um grande orgulho estar aqui com dois brilhantes ex-alunos. Eu quero cumprimentá-lo, Rimac, e disse a palavra orgulho, porque eu acho muito salutar, para mim não há dissociação entre teoria e praxis, o fato de eu atuar como advogado e lecionar. Acho que um caso concreto que eu tive, em que eu postulei a intervenção do judiciário numa sociedade específica, em que o administrador e controlador estava roubando, assim, vertiginosamente, em primeiro grau, o juiz negou a eliminar na cautelar, justamente sobre o fundamento de que o judiciário não deve interferir na liberdade contratual e, pioneiramente, o Tribunal de Justiça, acho que foi o primeiro caso, em Minas Gerais, em que o Tribunal de Justiça determinou a destituição de um administrador que, além de tudo, ele tinha um controle, tinha a maioria das cotas dessa sociedade limitada e o Ricardo se apaixonou por esse caso, à época, e submeteu isso à apreciação do professor Brino, um brilhante professor de todos nós, da Universidade Federal de Minas Gerais, e pesquisou, aprofundou, e é um tema que eu acho relevantíssimo, porque sócio briga mais do que marido e mulher, e os dissensos sociais, eles trazem problemas, não apenas para os sócios, mas trazem problemas, às vezes, podem afetar toda uma cidade, desemprego, perda de arrecadação tributária, então, há até um interesse público a recomendar que sempre, óbvio, com a prudência do magistrado, haja intervenção. E eu vou retomar a pergunta que foi feita anteriormente sobre um outro enfoque, não só da intervenção para a destituição ou nomeação do que o direito argentino chama de interventor vedor ou interventor administrador, um fiscal, um gestor substituto, mas, Ricardo, na sua opinião, seria possível, e eu vou te dar um exemplo também de um caso, eu não posso mencionar nome de parte, nada, em tese eu posso comentar, um caso em que o grupo empresarial, ele tem três famílias, haviam feito um acordo de cotistas, para que cada família tivesse participação na administração. Posteriormente, duas famílias se uniram, fizeram outro acordo e passaram a exercer um controle, o controle do grupo de forma abusiva, é o exercício abusivo do poder de controle e destituíram a primeira família da administração. Então, eu gostaria de perguntar, Ricardo, se você acha que essa intervenção, seja a título cautelar ou a título de antecipação de tutela, pode adentrar também no mérito de decisões assembleares e de acordos de acionistas e cotistas que violam acordos anteriores, eventualmente a boa-fé objetiva? Professor Gustavo, até por questão de justiça científica, eu faço questão de mencionar o livro do professor Sérgio Botrel, direito constitucional societário, que ele enfrenta esse tipo de discussão. Eu não mencionei na minha dissertação, porque à época ele ainda não tinha sido publicado, mas quando nós falamos da intervenção a tal ponto de você interferir na propriedade privada, e talvez foi isso que mais me seduziu no tema, nós estamos falando aqui, às vezes, até de uma desapropriação, porque nada mais é um sócio do que um proprietário de cotas ou ações, e a partir do momento que eu limito o direito dele de lidar com essas cotas ou ações, eu estou limitando o direito de propriedade. No livro do professor Sérgio Botrel, ele menciona a eficácia horizontal dos direitos fundamentais no plano das relações privadas e empresariais. Isso é interessantíssimo, porque se eu estou utilizando uma propriedade minha, um imóvel, sem dedicar ele a uma função social ou agir de acordo com a boa-fé, eu tenho essa minha propriedade privada restringida. Então, por que não? Eu também não poderia, dentro das ações e das cotas, se os sócios estão se organizando de tal maneira para prejudicar outro, aplicar os direitos fundamentais, direito à isonomia, direito à liberdade, todos esses direitos, em favor, inclusive, professor, do sócio minoritário. Eu entendo que, nesses casos, seria possível, sim. Esse caso que o senhor mencionou foi o caso que, realmente, ele tem até uma poesia, porque foi um despacho que o senhor conseguiu a mão, do juiz Batista Franco, salvo engano, era do tribunal de alçada. Era do alçada. Exatamente. Então, assim, no final das contas, o que nos interessa, realmente, é fazer com que a utilização, seja do capital, ou seja, de todo um instrumental do direito empresarial, seja direcionado para satisfazer os interesses, não só da sociedade em si, não só de um único sócio, que seja ele controlador, mas sim de toda uma comunidade. Esse é um dos pontos que tem se levantado hoje. E, assim, para complementar ainda mais a resposta da pergunta do senhor, eu acho importante mencionar que alguns empresários atualmente, alguns grupos empresariais, têm percebido essa dificuldade de, às vezes, nós passarmos, às vezes, 10, 20 anos sem trabalhar com acordo de acionistas, com estatuto social, ou seja, com todos aqueles institutos que servem para protegê-los. Então, nós vivemos um momento agora que vai dividir águas. O futuro é da advocacia no plano da consultoria, da advocacia preventiva, da chamada gestão jurídica estratégica. Então, a intervenção judicial me pareceu algo bastante interessante para proteger aqueles que, em determinadas situações, não têm mais recurso nenhum. Só que nós temos que pensar que o litígio, hoje, ele tem que ser substituído pela prevenção, pelo preparo. O professor Rosiris. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, né, professor Ricardo, de que a prevenção é o melhor caminho para evitar a adoção de medidas extremas, como a intervenção judicial, eu gostaria da sua opinião no seguinte sentido. Quais seriam os instrumentos, hoje, especialmente no âmbito da governança corporativa, da gestão jurídica estratégica, que assegurariam para a companhia delimitar ou melhor especificar esses poderes de gestão, né? Existem instrumentos efetivos, além do estatuto ou do contrato social, para dar esse caráter mais preventivo para a atuação da administração, preservando, assim, os interesses dos acionistas, dos sócios e de todos os stakeholders? Sim, professor Rosiris. Atualmente, nós temos uma proliferação dos acordos chamados acordos parassociais. Então, o código de ética familiar, o estatuto da família, porque nós temos que levar em consideração também que, no Brasil, 95% das sociedades empresárias são de cunho familiar. Então, em toda sociedade de natureza familiar, nós temos três aspectos. Temos o aspecto da propriedade, que é a detenção das cotas ou das ações. Então, existem sócios que são proprietários, que, às vezes, nem participam da família e, muito menos, da gestão, só adquirem ações ou cotas. Nós temos aqueles que administram, que tocam o empreendimento, e eles estão na parte da gestão e nós temos um terceiro núcleo, que são aqueles da família. Às vezes, essas três posições, elas se concentram em uma pessoa só. Ela pode ser um membro da família, que também administra a sociedade e detém cotas. Mas, em alguns casos, essas posições não são concentradas em uma mesma pessoa. Então, a importância desses mecanismos existem, atualmente, algumas sociedades empresárias que já estão organizando, inclusive, e comitê para as mulheres, para que elas também sejam resguardadas dos interesses delas dentro de uma empresa, para que, de fato, não seja necessário, depois, esse tipo de intervenção, de intromissão na administração societária. Então, o interessante é buscar essa evolução. Se a intervenção judicial foi a ferramenta que nós tínhamos até esse momento, e ainda deve ser utilizada por muito tempo, mas nós temos que pensar também que existem outros caminhos que são muito mais salutares, muito mais saudáveis e evitam desperdício de tempo, de organização, inclusive, da função social da empresa e sinalizam diretamente para a preservação da atividade empresária em si. Bom, eu quero aqui agradecer ao professor Combá, professora Rosírez e também ao professor Ricardo, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui na Academia. Lembre que você também pode enviar o seu trabalho pelo e-mail academia.stf.jus.br. E o programa pode ser visto e revisto na internet, no site da TV Justiça, é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro. Obrigado. 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 Obrigado.